Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal Igor Play Game para mais um vídeo Eu estou trazendo mais um vídeo Roblox de Super Hero Tycho de 2 Junto com o Miguel E aí galera E a gente está na base do Deadpool Tem o do Ameren também gente O que foi disso? A música galera já do jogo Eu não consigo fazer nada Você matou meu amiguinho Quer dizer Miguel, você matou Miguel Aí ele foi embora de arco-íris Boa Vai lá amiga, você consegue comprar o seu Compra Tem que esperar o dinheiro, vai para a gente sozinho É quando ficar verde você consegue comprar outro Entendeu? Eu já tenho três Você tem dois Olha no céu Estou com três agora Pega Remonta Eu vou mostrar aqui O que que é isso? É com o Robux? Acho que eu vou comprar um Acho que eu vou comprar um É com o Robux É Quatro Compre aqui Aquele negócio verde ali Vou comprar Comprei Agora isso daí é caro A gente precisa fazer mais disso Vamos lá galera Estou quase conseguindo Estou quase conseguindo Faltou só um pouquinho Gente Comprei esse nada aqui Nossa verde Boa Comprei esse aqui Oh my god Oh my god Olha o tamanho do bagulho É 100 Então eu vou comprar aqui O cara está voando Eu estou voando Está ficando bonita galera É bem pouquinho Então eu estou comprando Que é Sidani? Sidani Que é o nome de jogador Sidani Sidani Hã? Sidani Não amigão Esse aqui que é o seu Esse aqui Esse aqui O do seu lado é esse Comprei Boa Comprar também Boa Que a gente tem que também Podia comprar a porta Mas ainda É verdade Agora economiza Para você comprar Esse outro aqui Seu Outro meu Esse aqui Não Só quando fica verde Que você consegue Então economiza Tá quase galera É meio quinto Não O meu Miguel Não é seu não Seu do outro lado Mas não compra Aí dá para comprar Esse aqui Miguel Qual? Poxa Era aquele que eu falei Esse aqui Não mas tem que fazer Esse primeiro Para você ganhar dinheiro Mais rápido Você não quer não Ou aqui Olha quanto eu já tenho Você tinha que comprar Esse Esse aqui Estava verde Deixa a parede Por último Primeiro tem que Conseguir dinheiro Para ele Para o nosso Até bom Boa Amiga Meu Deus Estou pintando O que está pintando aí? Olha Aí amiga Você consegue comprar? Tá boa? O próximo que eu vou comprar Vai ser esse aqui Minha porta está quase Meu Deus Eu quero uma caixa aqui Vou pegar Peguei Comprei Pegou uma caixa Vou pegar uma caixa Azul Eu ganhei um diamante Meu Deus Eu estou falando Tem um item Igual eu estou com diamante Não estou com nenhum diamante Não Eu estou Olha que eu vou comprar Comprei Comprei uma porta Agora ninguém consegue Mais invadir nossa base Que o Moro está alto E tem porta Agora Vai pegar pistola Pistola? Para mim? Aqui Que eu comprei Pou 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 Pega Nós dois temos Galera Esse bagulho aqui De recarregamento É mentira Ela dropei Minha arma Pou 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 E aqui ó Escreto o reload É para você recarregar Olha o que você quer Eu vou guardar na minha mochila Aqui No meu inventário Como é que eu dropei? Eu quero saber como é que eu dropei Na minha pistola Eu quero saber O que eu comprei? O que eu comprei? Eu comprei um treinado Ah Isso daqui é um bagulhozinho Mais invisível Vai filho da mãe Expulsa ele Mata ele Morreu Primeiro aqui Galera Tipo Eu vou ir para o Creep Ou agora Eu peguei até as noites Eu passei uma deles Um dia eu peguei Não é Miguel? Se pede Economiza para comprar esse Dá para comprar Comprar aí Miguel Comprar isso aqui Boa Comprei Uhul Estou quase conseguindo Comprar o segundo andar Galera E depois é Miguel Oi É o treinado invisível? Não Ainda não comprei não Eu vou comprar agora Calhado Agora só precisa Agora só precisa De você comprar Se eu for Você compra aquele dali E a gente consegue Fazer as coisas aqui Do segundo Galera Vou dar um cortezinho Até Miguel Despedir Que não tem mais nada Aqui para eu comprar Vamos aí Ah tem sim Então vamos aqui Esperar Que tem aqui Os bagulhozinhos Esse daqui é a mil É rapidinho Aqui ó A luz daqui né Economizo para comprar Esse aqui ó Tá Galera Quando eu conseguir Dinheiro suficiente Para esse aqui Eu vou O que eu achei Amigo Calma aí Bora ver Qual é a arma Que o Miguel comprou Katana Uou Galera Agora eu vou Dar corte aqui Rápido E já volto Galera Eu Aqui Galera O de Miguel ficou verde Na hora que eu Ele disse corte Galera E sendo que eu nem Sabia Aí aqui ó Para comprar A escada Eu acho É a escada Ai meu Deus Falta só Miguel comprar Mas por enquanto A gente também consegue Aí agora A gente vai começar Nesse aqui Miguel Deixa eu ver Se esse daqui São mais baratos Não Não Então por enquanto É só aquele Miguel Falta construir A escada Dele Vem aqui Miguel Não vai demorar Tanto Aqui Escada Não É luz Aí Não vai demorar Muito Para poder O de Miguel Galera Carregar Que é para Comprar Essa Mas isso aqui É quanto? 7 mil Não vou Comprar A pregui De parede Ai Cai aqui Fora Vou comprar Esse aqui De 8 mil Galera Para poder Já começar A vir Mais Dinheiro Então já Volto Galera Olha a base Do bem 10 A do bem 10 Está gigante Isso é Caraca Só tem um cara Fazendo Que doideira Dá para você Comprar Amiga Suas escadas Opa Ae Galera Miguel Speed comprou Ae aqui Miguel Não compre Esse quando Você tiver Dinheiro Vem cá Vou te mostrar Eu sei Eu vi Mas é para você Comprar Esse aqui Esse aqui Que vai dar Mais dinheiro Não vamos Comprar Esse agora Não Galera Esse Falta Bem pouco Não Isso daqui É para poder Dar mais dinheiro Isso aqui Entendeu Miguel Ata quase Ai Seu Falta Muito Ainda Vamos por aqui Galera Falta Só um tiquinho Ali Em cima Comprei Nossa Bora ver Agora Isso daqui É De Poxa Eu Sei Galera Só tem A gente E o time Domo De ferro Então Por que Está aparecendo Tanto De Gente Muito Bem Nós Sumiu Eu sei Está falando Que tem Um monte De Gente Aqui Eu não estou Vendo Quase Ninguém Olha Onde De O ferro Olha O homem De ferro Está de Noite Eu Sei Vai Esperando Aí Amiga Não Comprar Nada Espera Aquele I Tá Vamos Aqui Galera Tem O De Flecha E Do Homem De Ferro Uma Uma Tchau De Flash Não É Aquilo É Aquilo É É Não É Pare Ai Eu morri Fui Burrinho Veio Eu Na hora Que eu Ia Para Atrás Vem Pra Caio Foi Você Comprar Esse Aqui Foi Boa Aí O Próximo É Esse Aqui Galera Vou Dar Um Corte Rápido Até O Negócio E Galera Acabei encostando Nesse Sem Querer Eu Acho Que Tava Oito Mil Não Sei Eu Acabei Encostando Nesse Veio Isso Aqui Olha Onde Miguel Acho que Tá Quase Isso Aqui Tá Escrito Especial Mas Eu Não Sei Como É Que faz Se Você Clica Ele Bate Pula E Bate Minha Revolver Minha Katana O Meu Bagulho De Ninja Já Tá Quase Galera Já Mostrando Aqui Ó Meu Deus Tá Quase Galera De Me Gaspito Falta Pouquinho Vamos Lá Miguel Fica Verde Botão Foi Vai Miguel De Miguel Aí Galera Tá Indo Daqui Demora Mais Do Que O Normal Véi Vai Conserta Vai Faz Galera Agora Vamos Aqui Comprar O Meu Foi Olha Vamos Comprar O Meu Galera O De Me Gaspito Foi E Pelo Visto Dá Muito Dinheiro Galera Dá Muito Dá Mais Que Um Cachorro Agora Amiga Falando Coisa Que Tem Nada A Vê É Próximo Que Você Pode Comprar Pode Ser Esse Aqui Ó Eu 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 Fale Já Que Ele Comprou Poder Poder Na Mente Será Que Vai Viver Poder Da Mente Ivo Ah Isso Daqui É Da De Pulo Tem Nada Olha Quanto Dá Galera Deixa Ver Dá Muito Tem Rapidinho De Coisa Agora Bora Ver Aí Miguel Compra O Seu Comprei Será Que Vai Vim Galera Oh My Galera É Gancho É Gancho Top Ai Meu Vamos Invader A base Dos Outros Bora Deixa Ele No Chão Bora Isso Da hora Aqui Parece Neda De Pulo Parece Tome Aronha Tome 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 Aronha De Verdade Uh É Que Invade A base Dos Outros Eu Sei Que Já Tem Como Invade Mas Como Que Eu Morri Como É Que Eu Morri Véi Da Reset Caraca De Galera De Migat Tá Bugado Aí Poderia Ter Outra Câmera Que Pra Mostrar Pra Você Estava Bugada So Pega 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 Câmera Pega Corre 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 Vamos lá Descobrir Como É Que Eu Morri Pega Pega Na verdade Como É Que O Meu Boneco Morreu Olha O De verdade Roubei o meu graname de ferro Miguel Pelo amor de Deus Não vem cá aqui dentro Deixa eu mostrar Eu quero saber Olha o que que é É luva Nossa É uma arma Quero pegar outra graname de ferro Quero uma ferra Puxa Saiu eu Eu não sei Mas a arma não funciona direito não Tá falando que tem mais Pessoa ou vamos procurar sextar o Pessoa Acabou o meu vídeo aqui Então é só vocês virem Não me faz não saiu não Ah eu roubei do The Flash Não foi no Homem de Ferro não Não agora o que você roubou foi do Homem de Ferro O Homem de Ferro também tem essa arma Morre Olha como é que morre galera Olha como é que morre galera É verdade É verdade meu inventário tá cheio Igual assim o inventário tá cheio Deixa eu ver se essa arma agora tá funcionando Não Deixa eu ver essa Vou ver mesmo Vou lá matar o Homem de Ferro de novo Como? Eu matei ele Comi a Caetano Tava de corte Eu matei ele Ele tá lá de novo Ah não Meu celular tá conseguindo bateria E compra Comprar Mais dinheiro Compre aí Vamos comprar Compre Vamos lá E galera Eu já tô aqui no celular Tá Já tô no aplicativo Que vocês vão precisar baixar É o Adobe Photoshop Ou melhor PS Touch Enfim Acho que você já conhece De algum outro canal No YouTube Uh Matei ele de novo Miguel Tô indo aí Fazer o meu Uh Força Puxa Ai Ai Morri Miguel Tava indo pra passar Muito a flecha O gado O The Flash tem coisa nova Vamos lá Miguel Pera aí 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 Uh Uh Ah galera Isso é lazy Agora eu entendi Vou me invadir E vou me invadir Direto do modo agora Aquilo é laser Agora eu entendi Que negócio vermelho é esse O que é? É que É essa linha vermelha Da base Essa? É a linha vermelha Do meio Miguel É a laser Ai 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 Corre Corre Eu invadi a base dele Não é laser O que é? Esse negócio vermelho E galera Vamos aqui galera Na pedra Cadê aqui Cadê aqui Cadê você tá na pedra? Conta eu vou ficar na pedra Subi com gancho Cadê Vamos esperar aqui Bom Selecionei aqui O que eu vou fazer agora? Morreu Toma Se meteu comigo É a pedra É a pedra ali Puxa Puxa ela Miguel Peguei A flecha Tô correndo mais Já agora Do que o Flush Deixa eu ver O que que é isso É tênis Que corre rápido O defluxo saiu Pega as caixas Galera que eu sei Comprar mais outro Aqui ó Igual É muito diamante Ah deixou pra mim Tem um diamante o que? Deixa pra mim Miguel Eu vou pegar ouro Uhul Uhul Tem um monte Tá aqui É aqui E agora O gran finale O chant Tem outro ali É muito É muito Meu Quatro diamantes Eu tenho cinco Diamantes Se cair mais Vai vir pra mim Desliga esse computador Agora Um Dois Dois Obrigada Você vai comprar mais coisa aqui Tem Tem como você comprar mais uma arma Aqui ó Esse aqui ó Eu comprei esse aqui Qual o que é? Qual o que é? Qual o que é? Qual o que é? É uma arma O que é isso? Meu Deus Socorro Olha o que é Eu tenho Caí Eu tenho uma chatigã Uou Quem pegou isso? Você foi em combate Não sei Agora a chatigã é melhor do que a pistola É dos tiros É dos tiros Pláft Pláft No cara Galera É muito engraçado como recarrega É Ó É engraçado pra caramba E agora Agora compra aqui ó Compre aí Eu já comprei o meu aqui ó Compre aí Deixa eu comprar outra arma aqui Qual é? Oh my God O que é? Que arma é essa Véi? Arma doida? Prefiro a shot Eu também prefiro a shot Olha quantas Olha quantas Armas Olha quantas Olha quantas poderes A gente tem Um Olha quantas poderes A gente tem Um, dois, três, quatro, cinco É arma, amiga Não é poder não Olha quantas armas a gente tem Um, dois, três, quatro, cinco, seis Essa outra parede aqui ó Compre essa parede aqui ó Compre a sua Calma, eu não tô com dinheiro não Uhuuu Idiota Os caras são idiotas Por quê? Os caras não Vamos lá tentar matar mais, Miguel? Bora Pera, pera Peguei a shot Não pode falar isso Aí Não sei como Só tem um Só tem um de ferro, meu Vamos pra dar louca Os caras não Os caras não Eu morri, meu Pega Igual o quê? Compra Igual compra Igual compra Aqui ó Igual compra Aqui ó Nossa base ó Aí Outra parede Tô indo Calma aí Só deixa eu pegar os itens aqui Igual aqui o seu Caraca Galera Vamos ver Só deixa eu pegar os itens aqui Pega 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 Não pega aquilo Olha só Coloca Anda Coloca Coloca Olha galera A bala também tá indo ali No bagulho Pega 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 Não sei o que ele tá aqui Não sei se é beco Se é Uma beca Não sei mano Eu não sei o que Não tô Tinha Pega Pega Eu tô com muito dinheiro meu Eu tô com mais Você tá com 7 mil Eu tô com 14 Eu tô mais que você? Não Eu tô com mais Eu acabei tirando aqui o fone O jogo de fone Quase 30 minutos de vídeo Galera Por que não não tá com música? Não sei Eu tô me teleportando Eu me teleportei Tô com música É porque eu só tô sem som Mas então galera Essa base aqui vai demorar muito Mas espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreva no canal Não esqueça de compartilhar Com seus amigos esse vídeo E bote aí nos comentários Se vocês gostam do vídeo aqui no canal Haha morreu Haha Então Pega a luva do homem de ferro Tem outra pessoa aqui tentando invadir a gente Igor Oi Você tocou minha luva E você tá com a luva do homem de ferro? Não Vê o meu inventário Não quero não Tem um cara aqui ó Não, não tô Então galera Tchau Fui Tchau 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 Tchau